A Casa do Futuro Biblioteca de Desenhos Animados Distribuição Turner Filmes do Brasil Versão Brasileira Telecine Senhoras e senhores, esta é a Casa do Futuro, acreditem ou não Completamente pré-fabricada e pronta para usar E aqui está, moderno em todos os aspectos Bem-vindo Ela até tem uma entrada separada para cada membro da família Para o cachorro Para o Júnior Para a mamãe Ela adora doces Para o papai E uma entrada para a sogra Suma Aqui está a sala Perceba o tapete como é alto Se a atmosfera ficar muito seca, simplesmente aperte este botão para umedecer A sala dos troféus contém muitos exemplares raros de caça Abatida em 8 de junho de 1925 Abatida em 20 de abril de 1933 Abatida em 3 de setembro de 1942 Abatida na noite de ano novo Se a sua casa tem uma aparência muito rica e aquele velho fiscal de rendas bate a sua porta Apenas aperte o botão e pronto Esta pequena maravilha moderna livra a mamãe e papai do problema de responder as muitas questões de Júnior Por que que chove? Quantos anos eu tenho? Eu tenho uma bicicleta Para as partidas de Brinds nós temos esta máquina de fazer sanduíches Minhaizi Minhaiz Minhaiz